Bonde do Paredão, a potência da bregadeira Com o amor Com o amor Vai, empinei o rabetão, joga ele no chão Empinei o rabetão, vai, empinei o rabetão Joga ele no chão, ele no chão Bom bandido paredão Potência da brega 10 Abra-se com a promoções Rodrigo Cedes Alô, MC da Brest, tamo junto, daquele jeitão Hoje é baile do dar, me diz Tudo armadão, vários pessoal Tem várias novinha, várias checa, vários rabetão Fora do normal, hoje é baile do bonde, diz Tudo locadão, vários pessoal Tem várias novinha, várias checa, vários rabetão Empina, mamãe, vai Ai, esposo Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, daquele jeitão Vai, DJ, vai, vai Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Chama viradinha, mas estoura o verão, rapaz Esse é o bonde do paredão, paredão Manda um forte abraço pra toda a galera do Deus Sou teu como, tamo junto Lá de uma pessoa, alô galera do Natal Alô galera do Pernambuco Alô vale do Piancó Alô nada Não é socorro, tamo junto misturado Eu estarei aí Bonde do paredão A potência da bregadeira A potência da bregadeira Bonde do paredão Esse é o segundo verão, hein Esquema tribo, rapaz Micael CTS Mas esse jogo eu não vou sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra dar mais sorte Mas só que o combinado é o seguinte Vou mandar o perco aumentar e perco no repica, menino Bola na trave Dá uma tremitinha É esse que é o interior Falta 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 menino Falta rebola pra baixo Falta rebola pra cima Vai no movimento Vem da quica, quica Falta rebola Quica, quica, quica 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 Quica Esse é o pedido para o meu WSK Promoções Alô Rodrigo C10 Marcelo C10 Alô PBC10 Humoral Humoral Mas nesse jogo eu não tô sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra dar mais sorte Mas o combinado é o seguinte Vou mandar o peco aumentar e perco do repico Vai menino, vai! Bola da trave, dá uma tremedinha É escanteio Que falta rebolar pra baixo Falta rebolar pra cima Vai no movimento Vem daqui pra tucar Que falta rebolar pra baixo Falta quica, quica, quica 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 Quica, quica Esse é o Ponte do Paredão Oito mil e noventa Sete nove zero meia Dá pra cicar promoções Alô Tiago Express Bota esse Paredão Siquema tri O Ponte do Paredão A potência da bregadeira A potência da bregadeira A potência da bregadeira Essa é do meu parceiro Kaique Martins, hein Obrigado pelo presente, papai Micael Cbice Ele é de Clote na parada As novinhas fruto louca Agora desce, 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 desce Desce até o chão Desce, 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 desce Desce até o chão As novinhas ficam louca Ao som do meu paredão Levanta o shortinho Levante o shortinho Empina a bundinha Agora quica, 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 quica devagar Quica, 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 quica devagar Agora se procurar a novinha tu vai ser Agora se procurar a novinha tu vai ser Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Agora se prepara, novinha, tu vai sentar Levanta o shortinho, empina a bundinha, empina a bundinha Ai menino, olha o chão Ao som do paradão Alô, terra, estúdio, gravações, estamos juntos misturados Alô, rubi do C3 A potência da brega, meia Bem nerd, prontos na parada As novinhas ficam Agora desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão As novinhas ficam no calção do meu paradão Levanta o shortinho, mulher, empina a bundinha novinha Vai no chão, mulher, vai no chão, vai no chão, vai Agora quica, 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 quica devagar Quica, 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 quica devagar Agora se prepara, novinha, tu vai sentar Agora senta, pois senta, vai, senta devagar Senta, 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 senta devagar Agora senta, 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 senta devagar Agora se prepara, novinha, tu vai quicar Levanta o shortinho, mulher, empina a bundinha novinha Ai, gostoso Agora senta, pois senta, vai, senta devagar Oi, senta, 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 senta devagar Oi, senta, 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 senta devagar Agora se prepara, novinha, tu vai quicar Levanta o shortinho, empina a bundinha, empina a bundinha Alô, tá gente, Martins, obrigado papai, tamo junto Lá vai ficar promoções Alô, tá galera lá, campina grande Tamo chegando, hein Galera, jo, pessoa É nóis É net, putz na parada, na parada As novinhas ficam linda Agora quica Ai, rapaz Oi, quica, 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 quica devagar Novinha, se prepara, novinha, tu vai quicar Levanta o shortinho, empina a bundinha Vai, já vai se calar, menino Agora quica Agora quica, 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 quica devagar Quica, 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 quica devagar Agora se prepara, novinha, tu vai sentar Agora senta, 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 senta devagar Oi, senta, 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 senta devagar Agora se prepara, novinha, tu vai sentar Levanta o shortinho, empina a bundinha Novinha, vai Agora quica, 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 quica devagar Oi, quica, 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 quica devagar Agora se prepara, novinha, tu vai sentar Agora senta, senta, senta devagar Senta, 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 senta devagar Agora se prepara, novinha, tu vai quicar Levanta o shortinho, empina a bundinha Mulher, vai, mulher, vai, mulher Oi, pai Vá, vai, se dá pra noções, não é bom Rodrigo C.D., a outra água expressa Alô, a verjada do Júlio, tamo junto a misturado pra cá Potência da Bregadeira Potência da Bregadeira A potência da Bregadeira O que é o planeta? O que é o planeta? Esse é o sítio do verão, hein? Esquema tribo, rapaz Micael C.D.S. Mas este jogo eu não vou sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha tamarote Vários bumbum que é pra dar mais sorte Mas só pro combinado é o seguinte Vou mandar o perco aumentar e perco no repicóio, menino Bola na trave, dá uma treme de dia É esse canteiro Falta 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 Falta, menino Falta, jogando pra cima Falta, rebola pra baixo Falta, rebola pra cima Vai no movimento, não Vem na quica, quica Falta, rebola Quico, mulher, quico, mulher, vai Que quica, que quica, que quica Que quica, que quica Que quica, quica 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 É Que quica Aqui Esse é o pedido para o ar Mas nesse jogo eu não tô sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra dar mais sorte Mas só que o combinado é o seguinte Vai mandar o pé, comenta aí perto do rap Vai menino, vai! Bola na trave, dá uma cremedinha É escanteio Ai, vai! De falta rebolar pra baixo Falta rebolar pra cima Vai no movimento Vem daqui pra tuca De falta rebolar pra baixo Falta rebolar pra baixo E quica, e quica, 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 quica A potência da bregadeira A potência da bregadeira Esse é o bonde, as barras de cunhão As meninas tão suicidas, guerrilheiras de plantão Tipo um bazuca, corpo na explosão Parece faixa de gás, ela detona o paredão A sede pavio, a sede pavio, a sede pavio Ai, Tiago, joga pra cima, isso Bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso Bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso, bumbo poderoso Joga baixinho DJ, segura, deixa ver se a galera aprendeu Poderoso, bumbo 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 poderoso E esse é o bonde, as balas de canhão As minas tão suicidas, guerrilheiras de cantão De bombazuca, popô na explosão Parece fachar de gazais, ela detona o paredão Acende o pavio, acende o pavio, acende o pavio Ai, 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 poderoso, poderoso, quebra e quebra E quebra, e quebra, e quebra, e quebra O poderoso, o poderoso, o poderoso, o poderoso, o poderoso, o poderoso, o poderoso Chama na virada, o sol luma, papai Aloteado expressa, um jogo misturado, papai WSK promoções, como é bom É espetacular, acende o pavio Bonde do paredão Bonde do paredão A potência da bregadeira E aí, estou gravando tudo Oi, Thiago, tamo junto, papai Alô, tamo pela brava, tamo junto Vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar Rebola bem gostoso e vai descendo Já dançou comigo, dançou mais uma vez Vem dançar de novo, vem Pra pirraça o seu ex Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Vá, vá Olha pra ele, rebola e mexe Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e mexe Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho, vai, vai Chama no solinho BR Estúdio gravando tudo, hein Alô, Tiago, o homem é bom WSK promoções Lava jato VIP Marcelo C.D. Vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandei Rebola bem gostoso e vai descendo sem parar Já dançou comigo, dançou mais uma vez Não vem dançar de novo, vem Pra pirraça o seu E Vai Faz o quadradinho 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 O flecha o quadradinho Faz o quadradinho Vá, vá WSK promoções Vem no balanço Esse é o bonde do parede Um passo para show Nove Oito e meia noventa Sete nove zero meia Alô, Wesley Vamos lá A província da bregadeira A província da bregadeira A província da bregadeira A província da bregadeira O que é isso?